Reclamas que te faltam meus carinhos E dizes que não sou como antes fui E que meus beijos já não apagam meus desejos Até me culpas que eu tenho mais alguém Reclamas que compreendo e me conformo Mas não me culpes porque nunca te enganei Fos te deixando o abandono do nosso ninho A culpa é tua, não fui eu que fracassei Eles me sabem, eu não posso mais prender-te Segue o caminho, a liberdade eu te dou Pelo caminho, você é sempre a pretendida E nesta queda sentirás imensador Queres deixar-me ou sofrer porque te amo Eu te desejo muita sorte sem rancor E se um dia a tens em minha porta Podes encontrar que eu te darei meu perdão Queres deixar-me ou sofrer porque te amo Eu não posso mais prender-te Segue o caminho, a liberdade eu te dou Pelo caminho, serás sempre a pretendida E nesta queda sentirás imensador Queres deixar-me ou sofrer porque te amo Eu te desejo muita sorte sem rancor E se um dia a tens em minha porta Podes entrar, eu te darei o meu perdão 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 A CIDADE NO BRASIL